Oi, eu sou Zélia Dunca, cantora, estou passando pela cidade. Eu tive contato com a língua gestual porque eu recebi um e-mail de uma fã minha de Portugal dizendo que fazia a tradução de algumas das minhas músicas ou músicas do meu repertório para a língua gestual portuguesa. É muito importante que a gente aprenda a ouvir de novo, ouvir com outros ouvidos, a ver com outros olhos, a saber que o nosso mundo não é o único mundo que existe. A língua gestual é uma língua oficial, é uma língua reconhecida e é uma luta de um monte de gente para que isso seja respeitado. Então cabe a nós, que achamos que ouvimos, tomarmos conhecimento desse mundo, dessas pessoas e na medida do possível participar dele.